Introduzir a educação no trânsito ainda na infância. Esta é uma das ferramentas de conscientização que contribuem para construir um trânsito mais seguro. Aqui, as crianças aprendem sobre os tipos de veículos, os cuidados ao atravessar uma rua, os equipamentos de segurança e, claro, a sinalização. Pode se atravessar a rua de qualquer maneira? Não! Gente na faixa disso? Sim! Muito bem! Pensando no futuro, um circuito de trânsito foi montado no estacionamento de um shopping em Macaé para que os pequenos pudessem vivenciar essa experiência em segurança. E o que foi aprendido na teoria foi colocado em prática. De onde você escolhe o carro? Pode correr? Não! Arthur tem 11 anos e sabe como se comportar no trânsito. Tem que ter atenção, ter cuidado, olhar para os lados. E o motorista também tem que ter cuidado para deixar as pessoas com bebê, criança no colo, passar. De acordo com o coordenador de educação para o trânsito responsável pela atividade, além de serem os futuros condutores, os pequenos atuam também como fiscalizadores dos adultos. Trabalhando com essas crianças, que a gente acredita que o nosso futuro pode estar em boas mãos, melhores mãos ainda. Desde pequeno, estamos trabalhando essa educação de conscientização e prevenção, para que no futuro a gente tenha condutores mais conscientes. Os pais, quando tomam uma chamada do filho, é melhor do que tomar uma infração. Quando a criança está dentro do carro e, pai, você furou o semáforo, você passou no sinal vermelho. Essa pessoa, esse ser humano, esse pai, jamais vai repetir aquilo, pelo menos quando a criança estiver dentro do carro. As ações de conscientização com os estudantes de escolas públicas de Macaé fazem parte da campanha do Maio Amarelo. Eles têm entre 8 e 11 anos. Cerca de 2.500 alunos vão aprender aqui no circuito noções básicas de trânsito ao longo da semana. 25 escolas participam da campanha. No ambiente escolar, nós trabalhamos sempre com projetos, abordando o tema, para poder conscientizar a criança. E a criança logo conscientiza também os responsáveis, que aí é uma ligação. Nada melhor do que as crianças para poder estar ajudando a gente nessa tarefa de conscientizar os responsáveis nessa questão do trânsito. Que é uma situação cotidiana na nossa vida. A gente lida com o trânsito a todo momento, desde a hora que a gente sai de casa, tanto a criança para ir para a escola, nós para poder ir para o trabalho. Então, esse trabalho é bom para poder estar sempre refrescando essas situações que acontecem no trânsito e conscientizando a todos. Consciência que precisa ser ampliada para a redução dos acidentes. Dados do Instituto de Segurança Pública do Rio mostram que no primeiro trimestre de 2023, foram nove registros com mortes e mais de 50 com pessoas feridas. Em 2001, nós tínhamos circulando na cidade em torno de 18 mil veículos, diariamente entrando por os três pontos da cidade mais o centro. Hoje, atualmente, nós estamos com uma média de 48 mil veículos. Considerando o número de veículos que está circulando na cidade, com o número de veículos do passado e fazendo um percentual de acidentes, nós estamos com um trânsito com menos acidentes. Mas só que nós temos também que ampliar a nossa visão e nos estruturar para que todos que nós venhamos a receber no futuro tenham condições de infraestrutura no nosso município.